Rastreamento isca para cargas O rastreador isca permite que sua carga seja monitorada em tempo real pelo celular, tablet ou computador. Como funciona? Este equipamento é colocado de forma camuflada dentro da carga ou entre as mercadorias para que seja realizado o rastreamento do manuseio, transporte e movimentação das mesmas em tempo real. No caso de falta de sinal GPRS ou bloqueio por aparelhos do tipo jammer, a localização será feita por radiofrequência. Diferenciais Discreto e silencioso Equipes de pronta resposta Rastreadores conectados à central Corpus Corpus Desde 1975 Quem tem, está seguro. Acesse www.corpos.com.br ou ligue 4020 2700